Este capítulo conta a história da guerra com Midian. Deus ordenou a Moisés que destruísse os Midianitas por corromperem seu povo com fornicação e idolatria em Baal Peor. Doze mil israelitas marcharam contra o inimigo e mataram todo o homem. Finéas foi à guerra, em vez de seu pai, o sumo sacerdote, possivelmente porque Finéas havia estagnado a ira de Jeová ao matar a Zinri e a mulher Midianita. Agora, ele estava à frente dos exércitos do Deus vivo para completar o julgamento do Senhor contra Midian. A expressão todos os homens, do verso 7, refere-se a todos os soldados Midianitas, e não necessariamente a todos os habitantes Midianitas, porque nos dias de Gideão, Midian voltou a ameaçar Israel. Isso está em Juízes, capítulo 6. Agora, embora os soldados israelenses tivessem matado todos os soldados Midianitas, eles trataram as mulheres e crianças com clemência e orgulhosamente os levaram com uma grande quantidade de espólios. Moisés ficou zangado, porque mostraram clemência às mesmas pessoas que haviam causado o pecado de Israel e ordenou que todos os homens dentre as crianças fossem mortos, bem como todas as mulheres que tiveram relação sexual com algum homem. As meninas foram tratadas com clemência, provavelmente para que pudessem trabalhar no serviço doméstico. Isto pode parecer muito violento, injusto, Mas pense o seguinte, a punição era justa, era necessária para preservar Israel de mais corrupção que poderia surgir. Os guerreiros e cativos foram obrigados a submeter-se aos sete dias prescritos de purificação. Além disso, o espólio tinha que ser purificado, seja por fogo ou por lavagem com água. O espólio foi distribuído entre os guerreiros e toda a congregação. Os homens de guerra ficaram tão agradecidos, porque nenhum dos seus soldados dos exércitos morreram. E por isso, eles trouxeram uma grande oferta a Deus. Nesta altura, os oficiais disseram o seguinte, nenhum de nós se perdeu. Amigo e amiga, chegará o tempo em que, nas lutas desta vida, não teremos que perder ou lamentar a morte de alguém. Isso acontecerá na terra renovada. Por isso, vamos sonhar e vamos nos preparar para esse dia glorioso. Bençãos para você!